Número de candidatos inscritos no Sisu é recorde, quase 2 milhões e 800 mil. E os estudantes que se inscreveram já podem consultar o resultado na internet. E mais, já estão abertas as inscrições para o ProUni. São 213 mil bolsas de estudo integrais e parciais no ensino superior. E veja também, micro e pequenas empresas têm até o fim deste mês para aderir ao Simples Nacional. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cerca de 4 milhões de trocas de operadoras de telefonia, sem alteração do número, foram realizadas no ano passado aqui no país. Brasil produziu mais de 100 mapas geológicos em 2014. Recursos que ajudam a localizar riquezas minerais e a prevenir desastres naturais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de inscritos na primeira edição deste ano do Sisu, o sistema que seleciona candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior, bateu o recorde. O resultado da seleção foi divulgado hoje e está disponível na internet. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram na primeira edição de 2015 do Sisu, o sistema de seleção unificada da educação superior. Quase 10% a mais do que o registrado na primeira seleção do ano passado. A região nordeste foi a que teve o maior número de inscritos, cerca de 38% do total. A Universidade Federal do Ceará recebeu o maior número de inscrições, mais de 187 mil. O curso mais procurado foi o de administração, seguido de direito, pedagogia e medicina. 42% dos inscritos fizeram inscrição concorrendo pela Lei de Cotas. Os cursos são oferecidos em 517 municípios do país e a maioria dos inscritos tem entre 18 e 24 anos. Nós observamos também esse grande aumento dos cursos, dando opção a qualquer jovem brasileiro em optar por mais de 5.600 cursos e 205 mil vagas em 128 instituições. É um avanço que vem sendo constante desde o lançamento do processo, que mostra mais oportunidades para o jovem brasileiro, para suas famílias e importante para o país também, que essas vagas estão aí em áreas estratégicas para o nosso desenvolvimento econômico e social. O resultado da primeira chamada da seleção já está disponível e pode ser consultado pelos candidatos a uma vaga na Educação Superior no site do Sisu na internet. Os convocados devem fazer a matrícula nos dias 30 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro. Os candidatos que não forem selecionados nessa primeira etapa devem ficar atentos ao cronograma. De hoje até o dia 6 de fevereiro, esses estudantes devem manifestar o interesse em participar da lista de espera no site do Sisu. A convocação dos candidatos nessa lista vai ser feita pelas instituições de ensino a partir do dia 11 de fevereiro. E começaram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. O ProUni, que oferece bolsas de estudo para instituições de ensino superior, conta com mais de 200 mil vagas nesta edição. O ProUni oferece bolsas de graduação em instituições privadas para estudantes que tenham feito ensino médio em escola pública. É o caso de Andressa, de 20 anos, bolsista integral do ProUni. A estudante está no quinto semestre de publicidade e propaganda em uma universidade particular de Brasília. Se eu estou estudando hoje, com certeza é por causa do programa. Nesta edição, o programa oferece mais de 200 mil bolsas para 30.549 cursos. Podem se inscrever estudantes que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2014, com no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. Os estudantes devem ter renda familiar mensal de até três salários mínimos, de acordo com o tipo de bolsa. Para a bolsa integral, os estudantes devem ter renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, os estudantes devem ter renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa. Além disso, o candidato deve ter cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou em escola particular, desde que na condição de bolsista. Também podem se inscrever no ProUni pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. Nós acabamos uma seleção agora que nós tivemos mais uma vez um número recorde de inscrições de inscritos e agora o ProUni uma nova oportunidade e já temos hoje mais de 200 mil inscritos. É muito bom observar que o nosso jovem, que a nossa família, que a nossa sociedade cada vez mais buscam o ensino superior. As inscrições para o ProUni vão até esta sexta-feira. Mais informações no site do programa. O Ministério da Educação reconheceu hoje 63 cursos superiores em instituições públicas e privadas. O reconhecimento acontece quando a primeira turma do novo curso entra na segunda metade. No reconhecimento são avaliados a organização didática e pedagógica, o corpo docente, a área administrativa e as instalações físicas. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. Termina nesta sexta-feira o prazo para as micro e pequenas empresas em atividade aderirem ao Simples Nacional. O benefício é só para as empresas com faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais por ano. O Simples é um sistema que unifica oito impostos diferentes em um único boleto mensal e reduz a carga tributária em cerca de 40%. A adesão deve ser feita no portal do Simples Nacional. E por falar em simples, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa emitiu um alerta para uma cobrança indevida que vem sendo enviada às pessoas. A carta apresenta às empresas uma notificação de renovação do Super Simples, acompanhada de um título bancário com o valor a ser pago no banco. De acordo com a Secretaria, não existe qualquer cobrança de taxa. Por isso, é para as empresas desconsiderarem o documento. O Distrito Federal vai receber apoio do Ministério da Saúde para reestruturar o sistema de saúde público local. A ideia é que profissionais do governo federal atuem em parceria com os do governo do DF. Na semana passada, foi decretada situação de emergência no setor. O acordo de cooperação técnica entre o governo do Distrito Federal e o Ministério da Saúde cria uma força-tarefa para reestruturar o sistema de saúde do DF. A ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal prevê apoio técnico em áreas consideradas prioritárias, como urgência e emergência, assistência farmacêutica, orçamento e revisão de contratos, além de vigilância sanitária. A ideia é essa, é que eles possam ir para a Secretaria de Estado do DF, fazer o apoio técnico junto com os profissionais. Não é para substituir os profissionais, é para trabalhar junto, levando, como disse o governador, a sua experiência em gestão, a vivência que já tem em enfrentamento de situações de crise, no sentido de ajudar com suas propostas, com suas sugestões, com seu respaldo técnico, o Distrito Federal a tomar as decisões que precisam ser tomadas no menor espaço de tempo possível e ajudar no processo de reestruturação da área da assistência de todo o sistema de saúde. A crise na saúde pública local chegou ao ápice na semana passada, quando foi decretada situação de emergência no DF. A Força-Tarefa tem prazo de atuação de 180 dias. O ministro da Saúde destacou que não há possibilidade de intervenção do governo federal. Não se trata de nenhum processo de intervenção ou que arranhe a autonomia do Distrito Federal. É cooperação técnica mesmo. Foi decretado estado de emergência em 36 municípios do estado de Alagoas por causa da seca. A medida é necessária para que essas cidades recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, os recursos federais para essa cidade são repassados por meio de um cartão de pagamento da Defesa Civil. E a adesão tem que ser feita pelas prefeituras. A gente vai conversar agora com Elcio Barbosa, do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Boa noite, diretor. Primeiro explica para a gente que tipo de situação essas cidades estão enfrentando, por que foi decretado estado de emergência e como que isso vai ajudar no repasse. Boa noite. Bom, primeiramente eles estão passando por uma deficiência hídrica, ou seja, uma falta de água, devido ao longo período de estiagem a que eles estão submetidos. Então, essa situação levou à necessidade de uma decretação de emergência e que o governo federal, por meio de um instrumento chamado reconhecimento federal, ele faz com que as prefeituras tenham acesso aos recursos do governo federal. Então, por meio do reconhecimento federal, o governo federal disponibiliza todos os recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, para atendimento a esse desastre que é denominado seca. O valor repassado é fixo para cada município? Como que ele é definido? Bom, o valor ele é definido de acordo com a necessidade do ente. Então, é bom sempre lembrar que o governo atua de forma complementar, ou seja, tem a participação da prefeitura, do estado e do governo federal. Então, a definição desse valor se dá em função da necessidade a que o município está submetido. Ou seja, carro-pipa, cestas de alimentos ou qualquer outro recurso que são destinados a atender a população afetada por esse desastre. Existe um acompanhamento para saber se a utilização do recurso foi feita devidamente? Existe. O cartão de pagamento, ele está registrado junto ao portal de transparência. Então, toda a utilização desse cartão e daí a importância dele, você pode ter acesso da utilização desses recursos por meio do portal da transparência. Obrigada, diretor, pelas informações ao vivo. Aline? Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Já estão disponíveis para consulta na internet as informações sobre as pessoas que tiveram anistia política reconhecida pelo Estado brasileiro. Vai ser possível verificar, entre outras coisas, o nome de quem teve o direito reconhecido, a data de julgamento, além de dados relativos aos pagamentos de indenizações. As informações podem ser pesquisadas no portal da transparência. Mais de 4 milhões de trocas de operadoras sem alteração do número foram realizadas em 2014. Se você deseja fazer a portabilidade, confira quais são as regras na reportagem de João Pedro Neto. O funcionário público Celso decidiu mudar de operadora de telefonia móvel porque outra empresa oferecia condições mais vantajosas. Eu tinha uma promoção que tudo que eu recebia de ligação eram convertidos para que eu pudesse ligar, para que eu pudesse efetuar ligações. Então, tão logo a promoção acabou, a promoção findou, eu procurei uma outra operadora que viesse me oferecer mais vantagens. Então, eu optei pela portabilidade para uma outra operadora que veio me facilitar a vida em ligações, em torpedos, SMS, etc. Depois de tomar a decisão, a migração aconteceu de forma rápida. Ele assinou com uma operadora nova, manteve o número antigo e, por enquanto, está satisfeito. Comigo foi super tranquilo. Me dirigi até a nova operadora que eu escolhi, no caso. E assim, foi questão de dois dias, me pediram esse prazo de dois dias. Depois disso, não tive problema algum. Desde que a portabilidade numérica foi implantada no Brasil por determinação da Anatel, entre 2008 e 2009, já foram realizadas mais de 26 milhões de migrações no país. A maior parte, cerca de 16 milhões, foi feita por assinantes da telefonia móvel. Só no ano passado, foram mais de 4 milhões de migrações efetivadas, a maior parte também de telefonia móvel. Segundo a Anatel, isso acontece porque há um número muito maior de linhas de telefone móvel. São cerca de 280 milhões, contra apenas cerca de 40 milhões de linhas de telefone fixo. O assinante que deseja fazer a portabilidade deve procurar a operadora para onde ele quer migrar, informar os dados pessoais e da assinatura e fazer o pedido. Pode ser cobrada uma taxa de até 4 reais. O tempo para a efetivação da portabilidade numérica é de 3 dias úteis, mas o usuário tem até 2 dias depois da solicitação para desistir da migração. A transferência só pode ser feita dentro do mesmo serviço, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de abrangência do mesmo DDD. Na medida em que ele pode migrar de uma operadora para outra, sem perder esse número de contato que ele já tinha, ele ganha poder de escolha, porque não há dificuldade nessa migração, ele não vai ter que avisar todos os seus contatos, os seus amigos e familiares sobre o novo número. Então, isso facilita para o consumidor decidir mudar de uma operadora para outra. E as operadoras, então, passam a se preocupar com a qualidade do serviço, dado que ela pode perder o consumidor com maior facilidade. O Ministério do Meio Ambiente vai identificar o perfil dos gastos de energia nas instituições públicas do país. Para isso, está realizando uma chamada pública até o dia 27 de fevereiro. A ideia é identificar o quanto o investimento em eficiência energética pode contribuir para a redução de gases de efeito estufa gerados pelo setor governamental. 20 prédios com baixo desempenho energético vão ser selecionados para a implementação de medidas de conservação de energia, como medidores trifásicos e também capacitação dos técnicos que atuam nesses edifícios. Para participar, as instituições devem preencher um formulário disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Para ajudar a limpar derramamentos de petróleo em alto mar, foi entregue mais uma embarcação financiada pelo Fundo da Marinha Mercante. É a sexta de um total de 18. A embarcação foi construída no estaleiro São Miguel, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Possui 61 metros de comprimento e 14 metros de largura. A obra faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mais fontes de pesquisas. Em 2014, o Brasil passou a contar com um número maior de mapas geológicos. Recursos que ajudam a localizar riquezas minerais e até mesmo prevenir desastres naturais. Os mapas geológicos podem ser usados por empresas de mineração que queiram saber onde existem mais chances de encontrar um determinado mineral. Para pesquisadores e universidades, eles são fonte de consulta. E até mesmo prefeituras, principalmente prefeituras que estão em regiões com alto potencial mineral. Eu posso citar várias, como na região do Ciridó, como Corrais Novos, aqui em Vazante, em Minas. Fizemos também em Nova Chavantina. Enfim, regiões que têm uma tradição mineira que querem atrair a pesquisa mineral porque isso atrai também investimentos. Então, ela também tem um interesse em conhecer melhor o potencial da sua área. A produção de mapas geológicos faz parte do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, já que os mapas também podem servir de base para obras de infraestrutura, como estradas. Os mapas geológicos indicam o tipo de rocha que é encontrado em cada lugar. As áreas vermelhas neste mapa de Goiás representam uma região rica em granito. A parte verde mostra que aqui existe níquel. A mancha cinza é ardósia. Aqui nesta região onde fica o Distrito Federal, por exemplo, a maior parte do solo é composta por um tipo de rocha porosa que absorve a chuva como se fosse uma esponja. Nos mapas é possível identificar esta informação e saber que no subsolo de Brasília existem reservatórios de água. Em Minas Gerais, numa área retangular perto de Belo Horizonte, os pontos cor-de-rosa indicam a presença de ouro. Em Rondônia, o mapa mostra que existe estanho. O aumento nos investimentos para a produção de mapas nos últimos 12 anos fez crescer o conhecimento sobre o subsolo brasileiro. No ano passado, o Serviço Geológico, ligado ao Ministério de Minas e Energia, produziu 100 mapas. Eu diria que a produção de 100 mapas, para nós, é um evento muito importante porque demonstra quase uma meta muito importante do ponto de vista de número de informações e quantidade de informações geradas no período. Foram divulgados hoje os dados coletados até o momento na investigação do acidente aéreo que matou o candidato à presidência Eduardo Campos e outras seis pessoas. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, ainda não é possível saber as causas do acidente. A investigação da aeronáutica está em fase final de coleta de dados. Os militares ressaltaram que não há conclusões definitivas sobre as causas do acidente, que matou o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outras seis pessoas. A aeronave em que estava o político pernambucano caiu perto da base aérea de Santos no dia 13 de agosto do ano passado, depois de arremeter, procedimento em que o avião volta a subir momentos antes do pouso. Até agora, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos enviou uma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronáutica pediu à ANAC que verifique se pilotos e copilotos brasileiros possuem um treinamento específico para os modelos de aeronaves que pilotam atualmente. Investigações preliminares mostram que o piloto e o copiloto mortos no acidente não possuíam treinamento específico para pilotar o modelo da aeronave de Eduardo Campos. Essa transição do copiloto e do comandante, a gente verificou que eles não tinham essa transição. A gente recomendou à ANAC se assegurar que os outros pilotos que tenham a mesma habilitação no Brasil e operem esse tipo de aeronave tenham passado pelo que o certificador primário fala, que é o treinamento de transição e de diferença. O relatório preliminar também indica que a rota de manobra e aproximação do avião à pista de pouso foram diferentes das determinadas no regulamento. O texto ainda aponta que o avião estava em plena condição de voo na hora do acidente e que havia condições meteorológicas para o pouso. Até agora, no presente momento, a gente não identificou nenhuma falha técnica na aeronave. Ela estava na configuração de voo e os atuadores, os reversores, FLAB, comandos de voo, estavam de acordo com o voo. Com relação à falha humana, a gente não pode afirmar que houve falha humana ainda. Então esse é o próximo passo, é o passo da análise. E mais uma última informação. A agência nacional de aviação civil informou agora há pouco que o piloto e o copiloto que estavam na aeronave tinham licença e também habilitação válidas no momento do acidente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.